E aí galera, aqui é o Edric, e vamos continuando com o Grim Fandango de onde paramos. Vamos falar com o Nick. Por que você está trabalhando no Salão das Grandes Apostas? Eu achei que o advogado particular de Maximino tivesse seu próprio escritório. E tem, mas não servem bebidas lá. Tem um pouco de batom em você, gostosão. Hum, danado. Já me livrei disso. E posso fazer o mesmo com você, calaveira. Ui, ameaça? Hum, o que é isso? Uma chave? Interessante. Assim, se eu fosse você, ficaria de pico calado. Isso me soou como uma ameaça. Ah, vamos lá. Vamos perguntar sobre os gatos, fingir que não quer nada, de tão importante. Está tudo dentro da lei com os gatos? Sim. Eles se mantêm muito limpos. Hum, bom saber. Como que vocês odeiam gatos? Seus monstros. Qual é o seu favorito para o quarto opário? Bem, tem o da pata branca na raia 2 que parece forte, mas está com um probleminha no olho. Mas você acha que ele consegue ganhar mesmo assim, certo? Não, o coitado vai perder, mas quem sabe, posso ganhar uma fortuna. Interessante. Tá, vamos direto ao ponto. Nick, preciso de um advogado. Andou-se metendo em Crenca Calaveira? É, quem dera fosse isso. É algo pior. Ah, vamos usar. Vamos usar não. Vamos falar sério mesmo. Um amigo meu está na cadeia. Então, você precisa de um advogado comum ou de um super advogado? Ah, o cara se acha. Um super advogado. Qualquer super advogado ou melhor super advogado Ah, esse ego, hein O melhor de todos está bom para mim E quem você acha que é esse, calaveira? Quem você acha que é o melhor advogado que você conhece em toda a Terra dos Mortos? Hum Hum, tá bom, vou encher o ego dele Você é Nick? Isso mesmo E é por isso que Maximino me mantém com exclusividade Então lamento, mas não faço trabalhos avulsos Ah, tá bom Como vão as coisas, Nick? É Virago, eu preciso mesmo de um advogado Bem, minha agenda está completa Então o que você vai fazer? Hum Posso pegar mais que ele, posso brigá-lo com essa arma Vou pedir você emprestado ao Max Ele gosta tanto de dividir o advogado, quanto gosta de dividir a namorada Então nem perca seu tempo Então eu posso contar sobre vocês dois Eu poderia contar a Max sobre você e Olivia Esse tipo de acusação poderia deixar Max muito furioso Especialmente se o denunciante não tivesse provas Max e eu somos amigos Ele vai acreditar em mim As pessoas acreditam no que querem acreditar, Calaveira E quero acreditar que você é um homem esperto Que não anda por aí espalhando boatos perigosos Agora preciso falar com Max por um instante Espero não encontrá-lo aqui quando voltar Porque estou enjoado de olhar para você Nem na gente É o estojo de cigarros de virago Rapaz, isso ainda vai dar encrenca Hum, talvez não Tem alguma coisa fazendo barulho aí dentro Deve estar em algum compartimento oculto Mas não vejo nenhum fecho nem nada Isso me lembra que ainda não paguei os impostos Isso não vai me ajudar a pegar a chave Parece que é essa chatice de impostos Que não me interessa É, faz sentido Isso me lembra que ainda não paguei os impostos Tem alguma coisa na cadeira dele? O que é isso aqui na cadeira? Ah, não tenho nada de tão interessante aqui pra fazer Quem precisa de um gato gigante de 24 quilates? Ah, quem precisa de um gato, ponto Eu preciso de um gato Bom gatinho Acho que eles iriam notar se eu saísse daqui com isso Tem certeza? Eu acho que não Acho que não é uma boa ideia entrar no escritório de Max Enquanto ele está com Nick Faz sentido O que é isso? Bom Vamos deixar eles quietos por enquanto Eita Travadas a bolsas Travadas a lheias Oh, se eu soubesse O que é isso? Eu nunca imaginei que você gostasse tanto de jogar, Glotis Bem, os médicos me fizeram jurar que eu nunca mais jogaria Mas eles não podem entrar no salão das grandes apostas Podem Ah, em inglês ele parece mais bêbado Bom, vamos deixar o Glotis quieto por enquanto O que temos aqui? Em inglês ele, o dublador dele faz um sotaque de como se estivesse realmente bêbado É muito maneiro Mas é o que acontece Infelizmente aqui na dublagem não fica tão bom assim Acho que é a dispensa Parece Parecem latas de algum tipo de carne Parece ser mais daquela carne de gato Ou seja lá o que for Parece ser mais daquela carne Não preciso de carne de gato Não preciso de carne de gato Ah, tá bom então Eu não vou pegar nada disso Hum, o que temos aqui? Acho que o vinho sai por aqui Uh, maneiro O que você está fazendo? Querei um pouco de vinho Oh, olha a bagunça que você fez Saia daqui Ei, eu meu vinho Não é self-service Vai ter que esperar até eu poder atender Ah, tá bom Vou entrar de novo porque eu quero O que é isso? Parece uma pipeta Quero pra mim Parece uma pipeta Bom, vou deixar quieto por enquanto Vamos ver o que temos aqui Esse sujeito precisa mesmo do sono da beleza Acorda Ei, estou tentando dormir um pouco aqui Perdão, não se incomode comigo Estou só de passagem Eu desci, eu não entendo Meu amigo Posso tirá-lo daqui se você quiser Perdão, não se incomode comigo Estou só de passagem Para onde? Para o elevador Duvido Não posso descer até a adega? É uma adega de vinhos O vinho desce por ali Lamento pelo meu amigo Lamento pelo meu amigo Posso tirá-lo daqui se você quiser Quem? Glottis? É um bom sujeito Só precisa se controlar um pouco Mal dá para tirar uma soneca Entre a troca de barris para ele Então não é Glottis sendo Glottis Ei, vamos bater naquele garçom? Não é má ideia Mas ele é novo Deixe-o em paz Ah, tá bom Você pode me levar para baixo agora? Você pode me levar para baixo agora? Oh, sim Eu poderia levá-lo para baixo Mas não posso mais derrubar os clientes Não pode mais? Vai descer? Provavelmente Até mais Para baixo no elevador Quero ir para baixo no elevador Tem razão Ninguém me veria bater em você lá dentro Mas ainda assim eu teria problemas De fato Por que você não pode mais bater nos clientes? Exatamente Não faz sentido Exato Não faz sentido Mas aí vão nos ver brigando Que tal um suborno? Olhe para mim O que você pode oferecer a quem tem tudo? E eu não quero brigar Só quero usar o elevador Maricas Está certo Boa noite Deve ser o elevador para o cofre Vou tentar usar Ei Estou tentando dormir um pouco aqui Está certo Boa noite Tá bom Vamos Vá você Tá Deixa eu ver O que tem para cá? Tem só A outra parte Não vai ter like para mim O melhor jeito de não ficar preso é fazer isso aqui Tá bom Chegou o elevador Vamos ver Deixa eu ver Se eu vier aqui para cima Aqui Opa E aí, tudo bom? Ah, Carla Noite agitada? Não muito Todos já foram para casa por causa do feriado Isto aqui está morto E eu estou entediada, Manny Entediada Por que você não veio mais à minha casa noturna? Por que você não veio mais à minha casa noturna? Bem, Manny Para ser sincera É por causa da sua chapeleira Toda aquela energia Tenho vontade de esganá-la Já tentei isso Não adiantou Nossa O que o dirigível está esperando? Ah, estão só fazendo a limpeza Mas eles são muito minuciosos Usamos uma nave limpa aqui Você sabe Posso experimentar seu detector de metais? Por que esse interesse repentino por detectores de metais, Manny? Manny e o seu interesse por detector de metais Preciso disso para achar moedas no meu trabalho Bem, eu mostro para você na hora do intervalo Está bem? Hum Acho que está na hora do seu intervalo Vamos lá atrás tomar alguma coisa Aí você me conta sobre o seu trabalho O perigo Os detectores de metais A parte dos fundos é de serviço, Manny E eu também Hum Tá bom É que horas é o intervalo? Ao amanhecer Ah, é tarde demais Eu embarco esta noite É, certo Já caí nessa muitas vezes Que tipo de serviço acontece ali atrás, Carla? Revista completa e... Você não se enquadra Ué? Por que eu não me enquadro? Por que eu não me enquadro para uma revista completa? Manny Concordo que ajudaria a passar o tempo Mas temos regras e procedimentos aqui E nunca se sabe quando eles estão observando Só posso fazer uma revista completa Quando a revista normal não revelar nada Ei, vamos tentar Tá bom Uh, adoro essa parte Queira colocar todos os seus pertences Sobre o balcão de segurança Ah, você está limpo Droga, Manny Quase tive que tirar sua roupa Hum Não foi nessa vez Deixa eu ver E que tão... Isso aqui É o estojo de cigarros de virago Ah, Carla O que é isso? Hum Imagina uma coisa em especial Com para você Não sei Não sei Estava embaixo da sua mesa Abandonado Hum Um sujeito com alianças Peito de lucro Que deixou ali Não Tenha um sujeito suspeito Com um olhar de louco Que deixou isso ali Oh, meu Deus Dê-me isso É uma bomba Oh, uma bomba E agora? Legal que até a porta abriu A tampa A tampa Uma chave Melhor levar para o chefe É, deve ser a chave De algum esconderijo terrorista A chave sobreviveu Caramba Interessante que a chave sobreviveu O que estava fazendo com essa chave O que é que estava fazendo com essa chave? Bom Vamos continuar aqui Preciso de algumas coisas Tá, se eu fizer Isso daqui Ah, mario de ouro Um licor fino com sujeito Não quero mesmo fazer isso Bem, talvez só um golinho Queira colocar todos os seus pertences Sobre o balcão de segurança Tem certeza de que não está levando mais nada? Nada que possa disparar essa coisa Então, senhor Receio que terá de me acompanhar Regres São regras E como meu pai era militar Nós moramos em vários lugares Lembro daquela cidade para onde mudamos Quando eu estava na primeira série É mesmo Pois é O único produto da região eram figos Alqueires e alqueires de figos Onde quer que você olhasse Eu pessoalmente nunca liguei para figos É interessante Eu sempre gostei mais de damascos Ou ameixas Você não adora ameixas secas? A textura é tão deliciosa Bem enrugadinhas como a cara da minha avó Reencarnación Não tanto assim Coitada da vovó Reencarnación Ela vivia se esquecendo das coisas Reencarnación Que nome interessante Lembro de uma vez quando eu tinha seis anos Ou será que eu tinha sete? Não, não, não Não, eu tinha seis Porque Rodolfo ainda estava vivo Ah, Rodolfo era um bom cachorro Rodolfo? Tão bonzinho A gente nem se importava por ele ser surdo Aposto que sim Surdo total Mas uivava quando se esquentava Hein? O quê? E o som saía como se fosse um gato tossindo para tirar os pelos da garganta O que o nosso gato fazia sempre porque ele era muito peludo Eu não gosto de gatos muito peludos Você gosta, Manny? Eles são tão... Prefiro gatos de pelo curto Eles parecem menos presunçosos Às vezes as pessoas me acham presunçosa Bem, isso é interessante É verdade, acham mesmo Não sei porquê Acho que é porque sou tímida Eu era muito tímida na época da escola Você parece tímida Nunca fui a uma festa, dá pra acreditar? Não me interprete mal Os rapazes me convidavam, mas eu fugia Minha mãe dizia que eu poderia ser Miss Primavera se sorrisse de vez em quando Isso me soa tão bem agora Ela sempre dizia O sorriso rejuvenesce o espírito Bem, mãe sempre tem razão Bem, talvez eu tivesse sorrido mais, mamãe Se você não bebesse tanto Sua mãe deve ter amado muito Eu deveria sorrir quando a polícia batia na porta no meio da noite Para que fôssemos buscá-la na cadeia? Quem sabe se eu sorrisse mais O papai não teria nos deixado Nós estaríamos juntos agora Você, eu, papai E eu estaria com minha coroa de Miss Primavera Comendo figos e... E... E eu... A mamãe... E... Desculpe... Oh meu Deus... Calma, calma... Mãe... Não chore... Hora de quebrar o coração dela Deixa que eu seguro o detector de metais Enquanto você jora Você voltou só para pedir-me o detector de metais emprestado? De jeito nenhum Ah, está bem Onde eu estava mesmo? Ah, sim Então o único produto da região Eram figos Eita, começando a ver de mal Você já contou essa parte Eu, pessoalmente, nunca liguei para figos Eu sempre gostei mais de damascos Na verdade, gosto muito de figos Ou ameixas Você não adora ameixas secas? Você estava falando do seu detector de metais Tem certeza de que não voltou só por causa do detector de metais? É Senão ela vai ficar no loop infinito Seja sincero Eu só voltei por causa do seu detector de metais Mas o que há com você e essa coisa, afinal? Não suporto mais isso, Manny Se é isso que você quer Vá brigar com os gatos por ele Por que todos os homens sempre querem a mesma coisa? Menos você A única mulher com quem você se importa É aquela Colomar E ela largou você Não sei o que ela fez com você Mas eu já cansei de tentar descobrir Carla Parece que o detector caiu em uma das estrebarias As coisas estão feias Mas infelizmente pular não vai ajudar em nada Estes armários têm um bilhete Funcionários, não me importa quem está fazendo isso Mas, por favor, parem de usar a câmera de detonação contida para quebrar nozes Obrigado É tão trancados É como deveriam estar Ah, Carla Por acaso você não teria mais um detector de metais por aí, teria? Quando vocês instalaram esse cofre? Essa é a nossa nova câmara de detonação contida Caso alguém tente entrar aqui com uma bomba É desde quando o Rubacaba tem problemas de terrorismo? Esta cidade está mudando, Manny Está pior a cada dia Está trancado Tá bom, vamos tentar falar com você Por acaso você não teria mais um detector de metais por aí, teria? Queira colocar todos os seus pertences sobre o balcão de segurança E depois pular pela maldita janela Oh, Carla Tá bom Eu vou sair Adeus, Carla Você morreu pra mim É... acho que ela está só um pouquinho com raiva Mas vai passar, relaxa Vai passar Sempre passa Hum, o que que é isso? Uau, alguém devia gostar muito desse gato Eles não são muito úteis quando vivos E quando mortos continuam a não ser Eles não são muito... Uau, alguém devia gostar muito desse gato Uau, alguém devia gostar... Eles não são muito úteis quando... Não preciso de um desses Amado Sans Prouf Este majestu do felino foi recordista de velocidade E o favorito do público por muitos anos aqui em Rubacaba Até ter sua carreira repentina e tragicamente interrompida Na segunda semana da temporada Quando a aeronave Olivia 1 Em sua viagem inaugural Caiu sobre a pista durante a corrida E explodiu Muitos fãs inconformados Declararam depois que Antes da queda do dirigível Sans Prouf Liderava a prova Amado Sans Prouf Este majestu do felino foi recordista de velocidade E o favorito do público Até quando há muitos lidera... Já temos a... O que cheiro? É pior que a morte? Bem, este é o buraco por onde caiu o detector de metais de Carla Oh, não! Hum, que triste O que temos aqui? Está escrito Design revolucionário Deixa as bordas da lata seguras para o seu gatinho Comida fresca é para os vencedores Ótimo Agora tem cheiro de caixa de cocô de gato gigante E de algum tipo de produto gelatinoso à base de carne Hum, o cheiro é bom Mas prefiro comer meu próprio braço Comida fresca é para os vencedores Tá bom Deixa aberto para os gatos Pode ver se tem alguma coisa... A caixa de cocô de gato precisa ser esvaziada E por mais tentador que seja Não posso pular na caixa de cocô imunda Eu não vou entrar aí Eu não... É por isso que não tenho um animal de estimação Tá bom Deixa eu ver Deixa eu usar a minha foice aqui Opa Hum Interessante Tá Vamos usar aqui Aham Um pouco fedido Mas poderia ser pior Na próxima praia que eu for Vou ver se acho um relógio Perfeito Já temos o detector de metais Que o Manny tanto queria Ó, agora eu tenho que guardar Só está detectando minha foice Vou guardar Não sei o que eu odeio mais Multidões ou gatos Mas não vou chegar perto de nenhum dos dois hoje Eu te entendo, Manny Eu te entendo Apesar de que eu gosto de gatos Tá, vamos lá Deixa eu ver Hum Não, não, por aqui Onde é que eu deveria ir mesmo? Ah, tá, lembrei Agora que eu peguei o detector de metais Eu posso vir aqui Tem uma coisinha a fazer Deixa eu só dar uma olhada Se O sabichão já Você está conseguindo Acho que não é uma boa ideia Entrar no escritório de Max Enquanto ele está com o Nick Tá Ainda não deu pra falar com ele Acho que só dá pra falar com ele antes O barril está lacrado em cima também Vamos dar um jeitinho nisso Está escrito Design revolucionário É melhor não abrir enquanto está cheio Isso pode derramar muito suco Ah, fez o problema Aquele monstro lá em cima está acabando comigo Ah, mas, monsieur, je suis très désolé Clientes não podem entrar na cozinha Devo pedir que se retire Em um minuto, Leroy Raoul Está cheio de água Agora, se me der licença Fiquei um pouquinho, tá? Alô? Alô, aí fora Alguém poderia ter a gentileza De abrir a porta? Eu Parece que eu Me tranquei neste cubículo Eu tenho muita claustrofobia Então, se alguém Silvople Tirei-me daqui Imediatamente Miau Gatinho Estou com sede Cadê o ar-sol? Já chega Saboroso, mas volumoso Parece que agora eu consigo subir Vamos subir E agora Fazer uso da minha Motosserra Seria tão legal Seria tão legal se conseguiu Nascer sim De verdade Na vida real De verdade Na vida real Que pleonasmo Foi bem redundante Bem, alguém anda dormindo em serviço E aí E aí Glotes Está vazio Ruben, onde está você? Está vazio, ele nem sente o peso do Manny Oh, mon dieu Cochilando Nespa Bem Le barril está Le vazio Então A los enfants de la patrie Oui, monsieur Merci O que quiser Vitor, mais vinho Vou despedi-lo por ignorar minhas súplicas Então peço demissão Nunca mais vou poder olhar para aquela dispensa Nenhum homem deveria ser trancado em um lugar tão pequeno Coitado Perfeito Nunca mais quero chegar perto de outro desses Aposto que é fácil dirigir um desses quando se é um grande demônio Talvez se eu tivesse uma empilhadeira Outra, quero dizer Bom Vamos dirigir Não deve ser difícil Ah, viu? Não é difícil Ele até abre sozinho Então é bem tranquilo Não Não acredito que fiz isso Tá, daqui dá para manobrar Sério que você fez isso, Manny Tá, acho que aqui já é o suficiente Deixar assim Tá, vamos fazer uso disso Mais um botão nos controles Deixar assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal que o Manny está lá, ele estaciona na parte de segurança, fora da parte de segurança na verdade, ou melhor, na área de segurança. Ele não passa da parte amarela, é interessantíssimo. Oh, Manny! Passo direto, Manny. Não aqui. Não posso passar por essa porta. Tá. Não posso passar por essa porta. Vou deixar posicionada aqui. Ah, com o mouse é tão melhor. Vamos selecionar ali. Correndo, Manny. Tem que ser correndo. Não aqui. Não aqui. Tá. Estacionou. Vamos ver se agora eu consigo. Tá difícil, hein? E olha que é algo bem simples. Isso. Consegui. Saí, Manny. Agora, vem até aqui. É a alavanca de controle da empilhadeira. Perfeito. Depois de muito sofrer, consegui. O que será que Charlie guarda aqui? Deus mio! Esta cheia de bilhetes NN? Isso dá para colocar cem almas no trem número 9. Tem alguma coisa errada aqui. Tenho a impressão de que esta mala é de alguém mais importante do que Chautila, Charlie. Estranho isso. Mas tudo bem. Tudo bem, Manny. Tem minha mala. Charlie, pensei que tivéssemos um trato. E temos. Mas achei melhor trazer algum reforço. Nunca se sabe. Qual o problema, Charlito? Você nunca pensou em contratar uns leões de chácara? Eu sou o meu próprio leão de chácara. Tudo bem, chefe. E o meu cartão? Aqui está. Bem-vindo ao sindicato. Temos assembleia toda primeira terça-feira do mês. E não se esqueça de pagar a contribuição. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. ser bem-vindo ao sujeito. Não vou perceber melhor. E o que temos aqui? Lá está ela. a pista de corrida de gatos gigantes de Max. Como um sujeito normal com três mesas de roleta pode competir com isso? Então, né? Como? É impossível. Olha só, tem um farol ali no fundo. Interessante isso. O que temos aqui? Manificando pra cima, tá bom, né? Manny, Manny, onde você está se metendo? Parece que dói. Parece que dói. Parece que dói. Ele não fala nada. E Toto Santos, o simpático artesão marítimo de Rubacava. Olá, Toto. Como estás? Ah, agora não, Manny. Estou no meio de um trabalho com naranja. Então, você ou naranja? Bom saber. Manchas demais para alguém que não tem fluidos corporais? E Toto Santos, o simpático artesão é uma geladeira velha. O que tem na geladeira? Parece um encrespador de alface, mas pelo cheiro, parece mais um encrespador de fungos. Está vazio. Não tem nada aí além de tintas. Quem está aí? É um armário pequeno. Quando eu acabar aqui com naranja, eu vou tatuar duas orelhas bem grandes na sua cabeça para todo mundo saber como você é burro. Já disse, calaveira. Oh, preciso de item. Você precisa ficar quieto, senão vou ter de amarar você. Está vazio? É, não posso esquecer de trazer mais nitrogênio líquido do necrotério. Nitrogênio líquido? Congela os ossos, dói menos assim. Ei, parece bom. Eu poderia tentar. Você já tem bastante anestésico aí na sua garrafa. Então, cale a boca e fique quieto. Hum, interessante. E se eu... Não quero mesmo fazer isso. Parece que na garrafa dele... Eu poderia puxar um pouco de bebida, mas o tubo não encaixa no gargalo. E, de qualquer forma, tenho bastante bebida lá em casa. Não quero mesmo fazer isso. Tá, uma boa ideia. Já sei o que eu posso fazer. Tem um lugar que eu não cheguei a visitar. E é lá que eu tô pretendendo ir agora. Quero dar uma olhada de como é que esse lugar tá. Eu acho tão legal essa opção de você poder mexer com o mouse e com o teclado. Eu posso vir e simplesmente começar a mexer com o teclado. Só que o HUD todo some. E é aqui na cozinha. Um gole já derruba. Ei, você não me viu pondo um ingrediente secreto nessas doses de caixão, não é? Calma. Foi Olivia que roubou a receita de mim. É, ela rouba dos ricos e dá para o pobre de mim. Tá bom. Esses pratos estão nojentos. Nada no lava-louças. A pia está cheia de água de narguilé suja. A pia está cheia de... Não vou beber água suja de narguilé. Nem posso levá-la só com as mãos. Ah, mas você tem algo melhor do que as mãos. A pia está cheia de água de narguilé. Nada no lava-louças. Esses pratos estão nojentos. Perfeito. Cuidado. Há vanguardistas ali. Isso aí como quem não quer nada. E é isso aí. Tiro e queda. Coisa forte. Deve acabar com qualquer dor. Olá. Nada acontece. E se eu fizer uso disso com um naranja? Aquilo já devia ter vindo aqui há muito tempo. Assim que eu peguei esse potinho eu devia ter vindo aqui. Na verdade eu deveria ter explorado isso daqui para saber que tem isso daqui. Mas como eu já falei, sempre tem um save em off exatamente para isso. Então eu exploro tudo em off. Mentira. Não sei algumas coisas que vão acontecer. É, vamos ver onde é que eu tinha que ir mesmo. Cara, não era para cá. Ah tá, lembrei. Tinha que ver o naranja. Sei nem porque eu estou entrando aqui. Tá bom. Vamos com o mouse que é mais rápido. Às vezes o teclado ele não é tão rápido quanto o mouse. É uma pena. Com o mouse dá para ver quando é a cutscene e quando é o jogo. É interessante isso. Por exemplo, agora é a cutscene. Pelo menos eu aprendi a tirar o HUD. Entremos. Bem, naranja. Tem uma coisinha para você. Algo que você vai gostar. É um armário pequeno. Não é isso que eu quero, é isso aqui. Não, ele me veria fazendo isso. Hum, será? Não quero mesmo fazer isso. Não, ele me veria fazendo isso. Não quero mesmo fazer isso. E se eu fizer isso? Não quero mesmo fazer isso. Não quero espalhar... Eu sei sem querer. Tá, vamos entrar de novo. E a partir daqui, vamos fazer mais algumas coisas. E a partir daqui, vamos fazer mais algumas coisas. Oh, agora lembrei. Esqueci do meu encontro com Inês. Alô, telefonista? Sim, sou eu, querida. Como você sabia? Ei, não diga isso, meu amor. Você sabe que eu pretendia passar aí, hein? A cada minuto, fico mais feliz em deixar a cidade. Uma lagarta? Mas que chato. Por que não cala a boca? Um camundongo? Você está me irritando, calavera? Eu, Magela, não vou pegar isso. Parece que não tem mais nada aqui. E se eu colocasse isso daqui? Não quero mesmo fazer isso. Ei, fecha a porta. Você deixa meu aparelho mais lento, mais dolorido. Dói, não é, naranja? Parece tortura. Hmm. Interessante. Não vou pegar isso. Tá, já sei o que fazer. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. E eu vou sair. E agora, fazer uso disso. E? Quem está aí? Mas que diabos? Veja, você quebrou. Agora não vai fechar. Ah, não se preocupe com isso. Ei, fique quieto. Fique quieto. O que há com você? Está morto. Acorde. Acorde. Não trabalho em bêbados. Idiota. Que tipo de marulho é você? Não aguenta um golinho, ah? Se acha que não vai me pagar, está louco. Velasco. Toto. Estou com seu amigo naranja aqui. Esperando por ele? Bem, quando ele estiver sobrio, eu o mando para o Limbo. Sim, sim. Pela manhã, ele estará aí. Prometo. Oh, sim, sim. Foi o que eu disse a ele. É, né? Você está brincando comigo? Vamos ver o que você tem aí, hein, Marullo? Fui eu quem deu a ideia para ele. Marullo, Anselmo, naranja, guarda-varinha e terceira classe. Ah, o lobo perdeu o couro, mas não perdeu o vício. Então, você ainda quer ir? Bastante. Perfeito, não é nada. Não está parecendo que você vai aparecer no trabalho amanhã. Ei, Oss, você precisa tomar bastante cuidado. Ei! Velasco! Manny, com licença, tem um artista trabalhando aqui. Sim, 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 sim. E Totos Santos, o simpático artesão marítimo... Ei! Velasco! Manny, com licença, tem um artista trabalhando aqui. Tá bom. Bom, já fiz a minha parte. Agora que eu já fiz isso daqui, vamos para uma parte mais interessante. Quero terminar essa parte aqui logo para fazermos algumas coisinhas a mais ainda. Não quero enrolar muito, então vamos direto para cá. Deixa passar, obrigado. Olha o que temos aqui ao fundo. Está trancado. Está trancado. Está trancado. Está trancado. O que o Nick estava fazendo com essa chave? Está trancado. E agora? Não está mais trancado. Lola? Cuidado, Manny. Talvez você não queira me ver assim. Lola? Nick fez isso com você? Sim. Ele queria a mesma fotografia, mas nunca vai encontrá-la, aquele cafajeste. Eu vou pegá-lo, Lola. Eu vou mostrar a foto para o Max e acabar com o Nick para sempre. Onde você a escondeu? Oh, Manny. A culpa é minha. Sempre me apaixono pelo homem errado. Sabe que até já tive uma atração por você, mas você estava tão caído por aquela Mattia que vi que não tinha chance. Lola, onde está a foto? Eu tinha alguma chance, Manny? Esqueça. Só avise a Olivia por mim. Diga a ela para escolher melhor seus homens ou terminará como eu. Diga a ela para ficar com alguém bom, Manny. Como você. Lola! Lola! Que voz é essa, Manny? Que voz é essa, Manny? Oh, Lola! O Manny até mudou de voz. Tem na figura de uma língua e está escrito. Número 22, LÉNGUA. Tá bom então. A figura de uma língua está escrito. Número 22, LÉNGUA. Com o que? Vejamos, para que que eu posso utilizar isso daqui? Cadê? LÉNGUA 22. Acho que eu tenho uma ideia. Bom, mas eu vou finalizar este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos próximos dias para assistir o conteúdo dos outros membros aqui da Elite Clássicos. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Eu sou o Edric, do Momento de Pigeon. Até mais.